Música 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 Amor Alves Alves O senhor que faz isso que diz O senhor que faz isso que diz É de uma manobra Cabrinha se corta É o próximo papel da DREGUNA Pra que estar aí o Cabrinha Se Bó E eu sei que vocês estão na dalhe Sabeu Sapice igual? Se prepara aí pra câmera, Sapice Para lá E além do outro mundo não, irmão Para lá, não caixa na pista não Para lá, não caixa Para lá, não caixa Para lá, não caixa